Olá, tudo bem? Eu sou a Thelma Droise, delineadora do Tudo Sobre OT e hoje estou aqui para apresentar para vocês o Ed Moreira, da IOTIZAR, empreendedor e vai contar para a gente o que é super legal na área de saúde. Tudo bem, Ed? Opa, tudo bem? Como é que vai? Prazer estar aqui na tela junto com vocês, no nosso grupo de IOTIZAR. Maravilha! A IOTIZAR é uma startup e ela está bem focada na área de saúde e também aberta a desenvolver outros projetos. Se você tem alguma demanda, algum problema que queira resolver, fale com o Ed. Para a gente entender que tipo de trabalho que você está fazendo, a gente vem com um protótipo na área de saúde que vai tratar sinais vitais. Bom, a palavra é sua, Ed. Apresentem para a gente, por favor. Obrigado. Bom, inicialmente vou apresentar o meu projeto primário aqui. É um monitor remoto de sinais vitais para pacientes não críticos. É um equipamentozinho representado por um computador, um microcomputador, e a ele estão ligados os sensores. Nesse caso aqui, um sensor de temperatura. Esse sensor é comandado pelo computador para efetuar a leitura da temperatura corporal. Essa temperatura é mandada para a nuvem e é armazenada num banco de dados na nuvem. E dentro da nuvem tem também um servidor de páginas web que o médico assistente daquele paciente vai acessar para analisar o gráfico de evolução da temperatura ou do sinal vital que está sendo monitorado. As vantagens desse dispositivo é que ele permite que o paciente tenha liberdade para fazer os seus afazeres. Ele vai carregar o dispositivo no bolso e vai ter a vida dele normal. Ele vai estar na casa dele, vai estar no trabalho dele, pode estar praticando esportes, ele pode estar dirigindo em direção à praia para se divertir e ele pode estar, inclusive, na praia se divertindo e o equipamento está fazendo as leituras e mandando para a nuvem. Dessa forma, o médico assistente vai ter, a qualquer momento, a última leitura daquele sinal vital. Além disso, o equipamento impede que o paciente tenha que ser internado para que seja feita essa monitorização dos sinais vitais. Uma vez que o paciente está sadio, o médico diz para ele que ele está bem de saúde, mas que ele precisa fazer um monitoramento de algum sinal vital. Neste caso, ele teria que ser internado no hospital para poder fazer esse monitoramento. Com esse aparelho, isso se torna desnecessário. Então, o paciente não vai ter que ficar internado e nem vai ter que faltar o trabalho dele para poder fazer esse monitoramento e, ainda assim, o médico vai passar a ter as informações que ele precisa do paciente. Este é o meu primeiro projeto. O segundo projeto é um dispersador automático de insulina para diabéticos. Ele é composto de um computador, de um sensor não invasivo de nível glicêmico e de uma bomba peristáltica que está ligada a um reservatório de insulina e a um capéter que está inserido no corpo do paciente. Desta forma, o paciente de diabetes não vai precisar ficar passando pelo incômodo de ficar furando os dedos entre 10 e 15 vezes ao dia para extrair uma gota de sangue e, então, avaliar o nível glicêmico dele para, dessa forma, decidir se vai injetar insulina no seu próprio corpo ou não. Se for preciso, ele vai injerir uma seringa de insulina e ele próprio vai aplicar na barriga dele a injeção. Com esta solução, ele automaticamente vai ler o nível glicêmico do paciente e, de acordo com regras estabelecidas pelo médico do paciente, ele vai avaliar a necessidade de acionar ou não essa bomba peristáltica para, por sua vez, dispensar o líquido da insulina no corpo do paciente. Isso é feito de uma forma automática e, para se ter uma ideia, uma bomba dessa, um aparelho desse, que vem dos Estados Unidos para o Brasil, ele está custando aqui, para o paciente aqui no Brasil, o valor de 40 mil reais importado. E a minha proposta é de trazer esse equipamento equivalente ou similar com a mesma funcionalidade, levando ao consumidor final a um custo não superior a 4 mil reais, ou seja, a 10% do valor do mesmo produto importado. Então, esse é o trabalho que a gente está fazendo aqui na Eltizar. Muito obrigado. Opa, deixa eu voltar aqui. Pessoal, deixa eu mostrar aqui melhor o equipamento. Aqui é o computador. Então, a inteligência e a aplicação, além dos cenários que ele citou, está aberto. A criatividade, a partir do momento que você tem uma caixa conectada, a criatividade de com quem ela vai se conectar, além dos médicos, além da nuvem, dos servidores, você vai estar naquela na integração. E para quem convive com pacientes de doença não crítica, sabe o que é isso? Quer acompanhar, pedir a pressão a toda hora. Você tem que anotar no caderninho, às vezes você não anota, acha que vai lembrar, não lembra. Quando estoura o negócio, você tem que ir ao médico e ele pergunta qual o seu histórico? E a gente fica com aquela cara, né? A internet das coisas, ela tem muito para ajudar as altos. O Ed está com esse propósito, ele está engajado, ele está investindo muito o seu tempo em conhecer como é que está o mercado, participando de eventos, conversando com as pessoas e também as novidades tecnológicas. E também, sabe a realidade do Brasil? Que a gente fala de funcionalidades, mas a questão do preço é importante. Como é que isso? A gente estava comentando, né? Assim, um valor de referência. Hoje, uma diária no hospital, casos não críticos, em todos os 5 mil reais. 5 mil reais, em média, não é? Em média. E quem tem problema de referência tem que ficar, muitas vezes, dois, três dias e, assim, faz uma monitoração falsa. Porque o seu dia a dia não é dentro do hospital. Você está correndo, você está lavando roupa, precisando de criança na escola, se estressando com o trabalho, descansando. Então, você consegue acompanhar a pessoa com a realidade da vida dela. É, só uma observação que 5 mil reais é um valor médio de diária de internação no hospital por plano de saúde. Não é particular. Então, daí, é um valor mais barato, mas, ainda assim, é um valor muito caro para um paciente tirar do bolso ou para uma operadora de plano de saúde pagar. Então, uma solução dessa vai paratear bastante, ou, pelo menos, vai eliminar a necessidade de internação de um paciente para fazer um monitoramento desse. Uma vez, o paciente não é um paciente crítico. E, eu quero também comentar, as condições que ele falou, a gente já consegue medir aqui na tela com o gráfico em tempo real, de minuto a minuto, você pode ser de hora em hora, é configurável quanto tempo você quer medir. Então, além dos ereimos que a gente está mostrando aqui, tem uma aplicação que roda por trás e pode estar disponível para ser integrado com o sistema do médico ou com os sistemas dos hospitais. bem, espero que você tenha gostado. Se conecte com a IOTizar também. O Ed, eu tenho a honra de ter ele aqui como membro da nossa comunidade Tudo Sobre IoT. Ed, deixa eu aproveitar. Por que você está como membro do Tudo Sobre IoT? Como é que foi que você falou vou me tornar membro, vou pagar essa taxa, para ter acesso aos conteúdos que você viu gratuitamente, mas queria rever? A questão do bônus que a gente dá, que é estar nessa comunidade, das pessoas engajadas. O que representou isso para vocês? Então, eu fui descoberto através da internet como um player do universo do IoT, pela comunidade de Tudo Sobre IoT. E eu fui levado a pagar um pequeno investimento para poder participar dos eventos que o Tudo Sobre IoT começou a proporcionar. E eu tenho visto alto nível de palestras técnicas que são apresentadas pela internet. E tudo isso tem me feito acreditar cada vez mais no futuro dessa comunidade. A gente está sendo colaborativos, uma empresa ajuda a outra, se unida com a outra. E assim a gente vai se ajudando com o objetivo único de trazer novidades dentro desse mundo da internet das coisas. Pessoal, se você tem dúvida se vai ou não se tornar membro, tenha como base qual está sendo a experiência do Edge. E está sendo bem gratificante. A gente troca ali, a gente troca os negócios, a gente troca as experiências técnicas. Tem dúvida, coloca lá no grupo. Pessoas de alto nível, só tem fera, só tem monstro. Então, se você está nesse nível, vem com a gente. Isso, somente para concluir, a comunidade Tudo Sobre IoT está proporcionando uma oportunidade única para cada um de nós que somos membros da comunidade. Por exemplo, estamos aqui com uma grande feira de tecnologia aqui em São Paulo e apresentando os nossos projetos por uma concessão da comunidade. Isso está sendo muito bom. Os resultados estão sendo excelentes. Os contatos que estão aparecendo aqui dentro do meu projeto estão, sim, muito promissor. E eu só tenho a agradecer a PELMA por essa oportunidade. Muito legal. Obrigada. A gente pensa de forma colaborativa. Se você tem esse propósito, vem com a gente. Obrigada. 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 Obrigado.